Oi gente, tudo bem com vocês? Amores, o vídeo de hoje vai ser um vídeo fazendo um molho de salsicha com requeijão Pensem vocês que eu estava aqui assistindo alguns videozinhos de Instagram e eu vi uma menina fazendo um molho que no final do molho ela estava fazendo para cachorro quente, porém eu não vou fazer só para cachorro quente eu resolvi picar a salsicha porque esse molho vai ser feito para estar colocando no macarrão também mas se você quiser fazer aí na sua casa para usar para cachorro quente e quiser picar você pode, claro que você pode na cozinha você pode tudo, aqui é tudo adaptado da forma que a gente quer e você pode também deixar a salsicha inteira toda inteirinha para você estar colocando no pão do cachorro quente eu já piquei aqui tomate, cebola e pimentão, tem aqui algumas azeitonas, tem aqui milho verde aí tem aqui uma embalagem de molho de tomate com azeitonas também e agora eu vou colocar a salsicha para estar fazendo o cozimento dela, deixar ela bem cozidinha vou acrescentar tudo isso aqui ao molho com o molho de tomate e no final vou colocar duas colheres de requeijão então se você quiser ver se vai dar certo ou se não vai é só continuar e assinar o vídeo gente eu confesso para vocês que eu nunca fiz molho de salsicha com requeijão vai ser a primeira vez então estou bem apreensiva mas muito curiosa para saber se vai dar certo claro que vai né gente hoje tem molho de salsicha com requeijão e vamos para a prática vem que vem bom amores eu deixei aqui cozinhar um pouco a salsicha agora eu vou acrescentar gente como eu não vou servir eu não tenho mesa, não vou montar mesa não vou servir assim cachorro quente eu não vou querer que as pessoas se sirvam o ideal seria o cachorro quente agora deixar a salsicha assim acrescentar o... acrescentar o requeijão e as pessoas se servirem desse molhinho aqui é colocando a gosto porém como não vai ser desta forma eu vou colocar tudo aqui no... na salsicha calma aí que eu estou com uma mão só só um minuto prontinho agora mágica do youtube aqui estou eu agora eu coloquei tudo que eu piquei aqui olha o macarrão tudo que eu piquei aqui e vou deixar um tempinho também cozinhando para no final pessoal eu colocar o requeijão então é isso daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como que vai ficar esse molho de salsicha com requeijão no macarrão então tudo rimou, vamos que vamos bom amores então agora chegou a hora de colocar o requeijão vou colocar duas colheres, coloquei a primeira estou colocando a segunda e acredito que seja suficiente para estar misturando aqui e fazendo a mágica acontecer eu não sei se essas duas colheres, a exagerada falando, eu não sei se essas duas colheres vão ser legal acho que vou colocar uma terceira gente, olha a exagerada falando então aqui registrado para vocês que eu coloquei uma terceira colher, tá amores? coloquei três colheres de requeijão, vou afastar um pouquinho para vocês verem a cor que vai ficar aqui o meu molho e vou provar, claro não agora porque está extremamente quente está quase um estrogonofe, está assim aquela corzinha mais clarinha do estrogonofe então daqui a pouquinho eu volto para falar para vocês o que eu senti, o que eu gostei, o que eu achei deste molho eu tirei aqui o flash da câmera para dar para ver um pouquinho melhor como que fica o molho, tá gente? porque eu estava gravando com flash para ficar mais clarinho para vocês, a imagem ficar legal agora eu vou desligar pronto, desliguei e eu vou tirar um pouquinho para provar estou muito ansiosa prontinho, amores agora eu vou provar aqui para mostrar, para falar para vocês ter uma opinião formada calma aí que eu vou pegar só um pouquinho do molho para ver e vou falar para vocês só um minuto gente a única coisa que eu consigo dizer é façam façam sim para vocês provarem fica uma delícia o molho e olha que eu não coloquei, gente, nada além da hum, muito bom eu não coloquei nada além da salsicha do tomate, da cebola, do pimentão picadinho nada além do nada além da azeitona e nada além não coloquei tempero não coloquei condimento não coloquei nada, gente só coloquei no final o requeijão e o molho também de tomate com azeitonas que foi aquele que vocês viram no início e está uma maravilha, gente agora eu vou jantar vou aqui que está bem friozinho no Rio de Janeiro tomar uma tacinha de vinho galhoto com essa comidinha aqui e esse foi o meu vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado já deixa um joinha se você gostou já se inscreve no canal se você caiu de paraquedas para ver essa receita porque tem sempre uma coisinha diferente que eu vou estar passando aqui para vocês no canal da Pedrita um mega beijo, gente fiquem com Deus tchau e até o próximo vídeo hum, vou me deliciar aqui agora, gente vocês não tem ideia de como que está bom colocar com macarrão também hum, delicião hum, delicião hum, delicião hum, delicião hum hum Legenda Adriana Zanotto